Música Meu Deus, meu Deus, canário mosaico? O que é um canário mosaico? Quanto custa um canário mosaico? Jesus, mosaico, eu ouço falar tanto de canário mosaico, mas eu não sei, eu acho que é só amarelo mosaico ou vermelho mosaico. E falar mosaico, para mim, é só isso. Será? Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canário Valentim e moderador do grupo Criador dos Canários Unidos do Brasil, do Brasil, do Brasil, no Facebook. Se você ainda não faz parte desse maravilhoso grupo, entre no Facebook e clique em participar. Se você ainda não tem Facebook, crie um perfil, nem seja, só para participar do grupo. Tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem nos vídeos, não mandem aqui nos comentários do YouTube. Mande lá no grupo CCUB do Facebook. Maravilha? Se inscreva no canal, já se inscreve aí. Se achar que já merece um like, já dá um joinha, beleza? Não se esqueçam de compartilhar os vídeos no perfil de vocês aí no Facebook. Compartilhe. Se você tem grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, grupo sei na onde, compartilhe. Vamos ampliar o conhecimento. Maravilha? Um abraço ao Paulo César Loft, da BioSupreme. E um abraço ao comercial Pena Firme, Paulo Pena Firme, nosso parceirão aí. Maravilha? Um abraço a todos vocês que acompanham os meus vídeos. Canário Mosaico. O que é o Canário Mosaico? O que é o Canário Mosaico? Me fala aí. Sabe também não? Então nós vamos aprender. Maravilha? Muita gente acha que o Canário Mosaico é só o Vermelho Mosaico e o Amarelo Mosaico. Mas eu vou dar uma aulinha básica sobre classificação de cores, bem básico para vocês. Ok? Até para quem está em nível intermediário, às vezes não sabe. Tem gente que já ganha título aí, mas às vezes ainda não sabe muito sobre divisão de cores e categorias na Canária Cultura. Maravilha? Meu roteiro e o Manual de Julgamento dos Canários de Cor. Porque quando nós falamos em Canários Mosaico, estamos falando de Canários do Grupo de Cor. Não é do grupo de campo, nem do grupo de porte. Do grupo de cor. Então, o que eu estou falando é baseado no manual. Vocês podem comprar, ok? Lá pelo site da FOB, tem o telefone da FOB. E vocês vão ligar lá e saber como adquirir. Eu comprei o meu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ok? Então, eu não sei o e-mail. Eu acho que nem compra por e-mail isso não, gente. Compra pelo telefone do site da FOB. Maravilha? Aí FOB, dá uma força para a galera aí. Estou anunciando o manual, hein? Dá uma forçinha para esse povo aí. Beleza? Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Nós temos que aprender a divisão da canaria cultura. Eu gosto muito de gesticular, né? Eu gosto muito de oratório. Então, eu vou deixar ali, em cima da voa lenta. Vocês têm que aprender a divisão da canaria cultura. Maravilha? Canaria cultura, de uma forma bem específica, é a criação de canários de raça pura. Maravilha? E esses canários de raça pura se dividem em canários de cor, de porte e de canto. São três grandes grupos. Beleza? Aprenderam? Opa! Três grandes grupos. Cor, porte e canto. A partir do estudo dos canários de cor, porte e canto, é que vocês vão começar a aprender sobre raças. Maravilha? Então, vamos lá. Eu vou falar no vídeo sobre canários de mosaicos. Os canários mosaicos, eles pertencem a qual grupo? Cor, porte ou canto? Pertencem ao grupo de cor. Então, quando nós falamos em canário mosaico, estamos dizendo canários do grupo somente de cor. Não é do grupo de porte, não é do grupo de canto. Meu Deus do céu! Grave-se aí. Beleza? Bacana. Então, o negócio é o seguinte, Valentim. Você já acabou de me ensinar nessa super aula que a canaricultura se divide em corpo, porte e canto e que os canários mosaicos pertencem somente ao grupo de cor. Maravilha! Beleza, Valentim. O que mais você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Dentro dos canários de cor, nós temos ainda divisão de linhas, divisão de categorias. Então, um apanhado geral. Os canários, eles podem se dividir em canários da linha escura. E canários da linha clara. Temos canários da linha escura com e sem fator, canários da linha clara com e sem fator. Fator vermelho. Maravilha! Então, continuando. Não vou aprofundar ainda, senão se não vai embaralhar tudo. Os canários mosaicos pertencem a uma categoria. Quando nós falamos categoria, categorias em canários de cor, estamos dizendo de três coisas. Intensos, nevados e mosaicos. Valentim, então agora você chegou, eu acho que eu queria saber. Então, quer dizer que os canários mosaicos pertencem ao grupo de cor e da categoria mosaico. É isso, Valentim? É isso, jovem! Você é muito inteligente! Você acertou! Então, vamos lá! Calma aí, tem mais coisas. Valentim, aí você falou de linha escura e linha clara. Linha escura com e sem fator e linha clara com e sem fator. Maravilha? Maravilha! Eu falei, os mosaicos, eles podem pertencem a linha escura com e sem fator e também a linha clara com e sem fator. Nossa, Valentim! Caralho, que legal isso! Eu estou adorando essa aula sua! Então, quer dizer que quando eu falar canário mosaico, eu posso estar falando de um canário da linha escura com e sem fator e de um canário da linha clara com e sem fator. Não é isso? Isso aí, jovem! Você está aprendendo muito bem! Beleza? Oi, Valentim! Então, vamos lá! Quando eu falo vermelho mosaico, porque a única cor que eu conheço que é mosaico, né? Esse aqui que está na sua camisa aqui, ó! Então, quer dizer que não existe só ele de mosaico. Não, jovem! Existem muitos canários mosaicos nessa vida, senhor! Existe muita coisa! Vocês que estão começando às vezes, estão falando assim, Ah, eu quero criar mosaico! Mas vocês esquecem que são diversos canários mosaicos. Essa nomenclatura mosaico, ela se aplica a diversas cores dentro do grupo de cor, dentro da categoria mosaico, dentro da linha clara com e sem fator e dentro da linha escura com e sem fator. Então, ó, Valentim! Então, a canária de cultura é bacana! Eu achei que era uma coisa só! Não, tem que estudar muito, ó! Suar! Estudar até desmaiar para aprender! Não é só vendo um videozinho, é só ir no criador. Vocês abrem não! Você tem que... É amplo, gente! Canária de cultura é amplo! Beleza? Entenderam? Só a aula inicial aí? Só o ponto básico? Bacana? Beleza! Então, vamos lá! Existe, então, Valentim, somente canário amarelo mosaico e vermelho mosaico? Não! De mosaico nós temos diversos! Só para vocês terem uma ideia! Vamos pegar o vermelho mosaico! Vocês conhecem o vermelho mosaico assim, não é? Olha lá, vermelho mosaico, canário branco e vermelho, máscara, bacaninha! Mas dentro de vermelho mosaico nós temos ainda rubino mosaico, que é o canário de vermelho mosaico de olho vermelho, nós temos vermelho marfim mosaico, nós temos rubino marfim mosaico, olha para você ver, é o tanto de mosaico só dentro do canário vermelho mosaico! Com relação aos amarelos mosaicos, que é como se fosse esse canário, só que onde é vermelho é amarelo! Nós temos lutino mosaico, que é o canário amarelo mosaico com olho vermelho, nós temos lutino marfim mosaico, nós temos amarelo marfim mosaico, olha que tanto! Só aí eu falei seis cores diferentes, seis cores diferentes dentro da categoria mosaico! Ô Valentim, então acabou, chega de mosaico, acabou! Não jovem, eu só falei da linha clara com e sem fator, amarelo mosaico, vermelho mosaico e outros mosaicos dentro da categoria aqui, da linha clara com e sem fator! E da linha escura? Da linha escura com e sem fator? Tem muito! Tem muito! Meu Deus do céu! Valentim, o que é linha escura? Linha escura são aqueles canários que possuem penas geneticamente melânicas, que já tem no seu genótipo a tendência de nascer penas melânicas que faz parte do canário. Vamos para um exemplo? O cobre, o canário cobre. O canário cobre é um canário da linha escura com fator, ok? O canário cobre é preto e vermelho, penas melânicas, beleza? Então é como se fosse um canário todo vermelho e tem as estrias pretas, que dá aquela envoltura, aquele desenho do cobre. Então ele precisa de cantar a chantina para ficar vermelho. Ele é um canário da linha escura com fator. Existe cobre mosaico? Existe não, não. Existe só vermelho mosaico e amarelo mosaico. Cobre mosaico, você está doido, Valentim. Você está ficando é burro já. Você está ficando doido. Existe cobre mosaico, meu filho, existe. Eu não sabia. Pois é, tem que estudar, tem que visitar os canaristas, tem que comprar um manual de julgamento aqui dos canários de cor para aprender, beleza? Então o que acontece? Existe cobre mosaico, existem ágatas mosaicos, existem canelas mosaicos, pastéis mosaicos, isabelinos mosaicos, opalinos mosaicos e por aí vai, beleza? Então, o que acontece? Eu fiz um apanhado, está aqui todo bagunçado no meu roteiro. Da metade da folha para baixo, eu saí anotando todas as cores mosaico, que eu achei no manual. Achei muito, viu? Que é a madrugada de hoje, anotando. Nossa, meu Deus. É só cobre marfim mosaico, ágata vermelho mosaico, isabelino vermelho mosaico, ágata pastel vermelho mosaico, canela marfim opalino vermelho mosaico. Vamos outro aqui. Asa cinza vermelho mosaico, asa cinza marfim vermelho mosaico. Olha, asa cinza, vermelho marfim mosaico. Ok? E tentando. Ágata, eu, no amarelo mosaico. É muita coisa. Eu apurei mais de 90 cores mosaicas. No Valentim, eu achei que eram só duas. Achei que era só amarelo mosaico e vermelho mosaico. Não. Se não tiver mais de 100, né? Se não tiver mais de 100. Dentro do grupo de cor, pessoal, nós temos mais ou menos 550 a 600 cores. Eu não estou muito bem atualizado. Mas nós temos mais de, talvez, 500 a 600 cores diferentes. E dessas 500 a 600 cores diferentes, nós temos em torno de 100 cores que levam a nomenclatura de mosaico. Não é só amarelo mosaico e vermelho mosaico. São muitas outras cores. Aprenderam aí? Então, quando vocês falarem assim, eu quero criar mosaico. Aí você tem que se perguntar, qual mosaico? Se são mais de 90 cores mosaico, qual você quer criar? Você quer criar todas? 90? Pode criar. Mas você tem que definir pelo menos o que você quer. Beleza? Vocês estão me entendendo aí, maravilha? Está muito bom, né, gente? Uma coisa que vocês têm que ter em mente. Eu vejo o pessoal aqui no CCUB falando assim, olha o meu mosaico vermelho. Olha o meu mosaico amarelo. Gente, não é assim, não. Vermelho mosaico, amarelo mosaico. A palavra mosaico vem depois da cor. Ok? Então, ágata opalino vermelho mosaico. Não é ágata opalino mosaico vermelho. Vocês gostam muito de ficar trocando as palavras aí, gente. Aí vocês me deixam doido, né? Também, meu. Não é mosaico na frente da cor, não. É a primeira cor, depois o mosaico. Beleza? Então, não é nem mais. Ah, meu, mosaico vermelho. Ah, não conheço essa cor, não. Ah, mas a gente tem mosaico vermelho. Não, meu filho, é vermelho mosaico. Ok? Canela é eu, vermelho mosaico. Ok? É... Desabelina palina, vermelho mosaico. É sempre o mosaico depois do nome da cor. Aprenderam? Tá bacana? Tá legal? Tá maravilhoso? Então é isso aí. Só para recapitular e nós fecharmos esse super vídeo para vocês aprenderem com o resto da vida. Nós temos cor, corte e canto. Aí dentro de cor nós temos a categoria mosaico. Dentro da categoria mosaico nós temos mais de 90 cores como mosaico. Então, canale mosaico o que é? Canale mosaico é o canale que ele possui o dimorfismo sexual, onde os machos, pelo fenótipo, pela aparência externa, demonstra ser diferente da fêmea e a fêmea ser diferente do macho. Reparem para vocês verem que os machos na linha mosaico, tanto linha escura quanto linha clara, tanto linha com fator, sem fator, os machos têm uma máscara mais ampla do que as fêmeas. Ok? Então, esse dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas por meio do fenótipo, por meio da plumagem, da cor que se apresenta, ela é o que caracteriza o canale mosaico. Quando vocês vão ao canale e olham para a gaiola e veem que ali tem um canale que tem uma máscara amarela ou vermelha, Ok? Ou senão, um canale que é verde mosaico tem uma máscara verdinha. Aí vocês pensam o quê? Poxa, esse canale é um mosaico. Agora, basta eu saber qual a nomenclatura de mosaico que ele pertence, porque existem mais de 90 cores mosaicas. Entenderam agora? Se vocês olham aqui, por exemplo... Cadê? Está ali em cima, não vale a palavra mostrar. Mas ali em cima tem um vermelho mosaico. Aí vocês falam, olha, ele tem uma máscara vermelha. Então vocês já começam. Mosaico ele é mosaico. O Valentino já me explicou que o mosaico é o dimorfismo sexual. Eles apresentam cor facial. Agora eu tenho que saber qual que é a cor dele. Ele é o vermelho mosaico? Ele é o rubino mosaico? Ele é o vermelho marfim mosaico? Ele é o rubino marfim mosaico? E aí vocês vão estudando e vão aprendendo. Ok, pessoal? Maravilha! Gostaram aí da aula? Legal? Com o tempo a gente vai aprofundando mais sobre os canários de cor. Prometo que com o tempo farei mais vídeos ensinando sobre linha clara, linha escura, negros oxidados e por aí vai. Beleza? Para vocês aprenderem e vão aprender junto com vocês. Se inscreva no canal, dá um like se merecer. Não deixe de entrar no grupo. Maravilha! Agradeço a Deus pela oportunidade, porque se não fosse Deus, eu já nem estaria aqui mais convencendo com vocês, nem vocês me assistiram. Então agradeço a Deus por essa oportunidade, porque muitos talvez queriam estar no meu lugar também ensinando, se divertindo, mas não tiveram essa oportunidade. Então eu agradeço a Deus a concessão da oportunidade e também por eu me esforçar para praticar essa oportunidade. Agradeço a todos vocês pelo carinho, sempre o apoio maravilhoso que vocês me dão. Tanto que eu estou fazendo live ao vivo no grupo CCUB todo dia, ok? E aí todo dia em torno de 10, 11 horas da noite eu estou lá zoando com vocês, respondendo perguntas, aprendendo, divertindo. Então agradeço a todos vocês, que Deus abençoe. E eu vou continuar estudando aqui o manual de julgamento dos canários de cor sobre canários mosaicos. Meu Deus, espera aí antes que eu vá embora. Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente como é mais ou menos aqui o manual. Vou abrir aqui aleatoriamente só para mostrar para vocês que bacana é o manual de julgamento, beleza? Abrei aqui na página 87. Tem aqui a cetinado vermelho mosaico fêmea. Aqui tem uma foto, uma cetinado vermelho mosaico fêmea. Então é um manual muito ilustrativo. Adquiram, façam esforço para adquirir, beleza pessoal? Vocês vão gostar muito, é muito maravilhoso. Olha o vermelhão levado. Ai Jesus, então deixa eu ir estudar mais um pouquinho. Fob, atenção aos iniciantes que eu estou mandando aí, Fob. Dá uma atenção especial para essa galera. Gente, vou aderir vocês, vamos estudar mais manual. Tica daqueta, tica daqueta.